Vamos fazer a coreografia do NSYNC? Não, faz você. Vamos fazer, André. A galera quer que você faça. Só faz aqui. Faz aí, André. A mãozinha é duro, né? Baby, bye, bye, bye. Vou fazer de outro jeito. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, vamos lá. Três, dois, um. All that door, baby, bye, bye, bye. Esse é o máximo que eu consigo fazer. Grande momento! Ó, vocês pediram, André fez do jeito dele. Uma vontade, mas eu fiz. Mas ele fez, galera. E por que a gente tá fazendo a coreografia de NSYNC? Uma, amamos NSYNC. NSYNC faz parte da nossa juventude. Usei muito NSYNC na minha vida para chavecar as menininhas. Muito. Cantei muito. Dancei muito na escola NSYNC. E por que a gente vai trazer essa pauta? Claro, vocês já têm observado que NSYNC, a música Bye, 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 foi altamente reimpulsionada pelo sucesso de Deadpool e Wolverine. E vamos trazer inúmeras informações sobre este re-sucesso, o relançamento de Bye, Bye, Bye por Deadpool e Wolverine. O filme, ele tem a possibilidade de fazer também outros sucessos, né? Sucesso de moda, sucesso de roupa e sucesso com a música também. Além do filme, você tem vários. O filme, ele é um impulsionador de produtos. E roupa, estilo, acessório e música são produtos. Então, o Deadpool acabou fazendo isso de tabela. Além do filme ser um grande sucesso, de tabela, ele impulsionou de novo, né? A música dos anos 2000, é 2000, né? Exato, 2000. No Strings Attached. É isso aí. É pra quem não sabe, tem um documentário legal do Neil Perlman, que era o empresário do NSYNC e do Backstreet Boys. Tá na Netflix. É uma minissérie de três episódios. Então, é... E muitas pessoas, é o que falamos nas críticas, né? Muitas pessoas que, nerds, de verdade, cresceram ouvindo o NSYNC, ouvindo isso. E aí, você colocando o Deadpool, você também deixa claro o público-alvo. Que é o que a gente falou na parte das músicas. Você tem músicas dos anos 70, 80, 90, 2000. Grandes sucessos. E o nerdola gosta de quando você usa música direito. Porque não é só você colocar uma música, você tem que pensar na música. A música tem que fazer algum sentido. E no clipe com a Celine Dion, no Deadpool 2, ele já citou o NSYNC. É verdade. Ele já citou o NSYNC, ele falou que a Celine Dion elevou o patamar pra muito épico ali no Deadpool 2. E que na próxima vez, ele iria chamar o NSYNC. A Celine Dion faz uma piada, chama ele de Homem-Aranha. Ele fala assim, nossa, tinha que ter chamado o NSYNC. E chamou. Então assim, o Deadpool, ele tem essa licença, só que ele usa essa licença muito bem. E o NSYNC agradece. Opa! O NSYNC agradece, inclusive, a Blake Lively, né? A mulher do Ryan Reynolds. Tirou foto com eles, falou que era o sonho dela tirar foto com eles. E, enfim, realizou o sonho dela. Os caras eram um pouquinho judiados. Mas o Timba, que é o Timberlake, não tava lá. Incrivelmente, o Justin tá bem, mas o restante, a galera mesmo... Tá meio triste, tá meio largada. Mas tudo bem, faz parte. Eles tiveram o momento deles. E vamos repercutir todo esse sucesso de Deadpool e Wolverine em relação à música. Bye, bye, bye. Muita coisa de bye, bye. Se você entra no TikTok, TikTok, pra cada duas roladas... Olha a quinta série. Pra cada duas roladas, é alguém dançando bye, bye, bye. Inclusive, eu me vi em um outro perfil dançando bye, 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 véi. Que incrível isso. E, assim, o legal é que você imagina pessoas que não conheciam o NSYNC. E tem. Tem. Né? Porque é um... Mas o público-alvo... O público-alvo tá ligado. Mas os anos 2000, nós estamos em 2024. Então, existem muitas pessoas jovens que nem... Eu vi uns comentários da galera falando... Nossa, eu nem sabia que o Justin tinha um grupo. Tem gente que não sabia. É. E é legal porque você acaba ampliando, mostrando pras pessoas um outro estilo. A pessoa se interessa, gosta da música. Vai lá na época, pesquisa, escuta o CD, vê quem é que tava fazendo sucesso na época. Isso aconteceu bastante comigo nos filmes. Quando eu vi os filmes antigos, ali na Sessão da Tarde. Depois que a internet começou a ser internet, você ouvia aquela música. Pô, que música é essa? Aí você ia pesquisar. Então, isso é um trabalho muito legal que o Dadipul fez. Um trabalho cultural. Diferentemente, por exemplo, de alguns filmes desse ano que eu usei o Shazam para identificar qual era a música. Nesse aqui, como o público-alvo é o Nerdola, eu não precisei usar o Shazam. Porque eu sabia praticamente todas as músicas que tocaram. Então, foi um momento bem importante, principalmente em trilha sonora. Se a gente for entrar no DeLorean e ir para o mesmo período do ano passado, Barbie também trouxe uma música muito interessante, I'm Just Can, que é a música que concorreu ao Oscar. Se a gente for para 2022, a trilha sonora instrumental de Top Gun Maverick, eu escuto ela treinando, eu escuto ela trabalhando, escuto. Então, assim, o impacto de um grande filme também vem no elemento trilha sonora, que é o que a gente vai repercutir destes destaques envolvendo NSYNC no filme de Deadpool e Wolverine. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, dê seu like, ative o seu sininho e deixe o seu comentário. Você conhecia NSYNC? Vá na Loja da Linhagem, todas as camisetas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br. E muitas pessoas vindo no meu Instagram, a Loja da Linhagem está fora do ar. Não, ela mudou o domínio. www.lojadalinhagem.com.br. Vai lá e adquira suas camisetas personalizadas da Linhagem Geek. Agora eu quero fazer aquela pergunta para você que quer se tornar um especialista em marketing digital. Negócios digitais da Uninovo é uma resposta direta às demandas do cenário empresarial global em constante evolução. E no curso Empresários Digitais, você vai aprender a dominar ferramentas como o Google Analytics, como o Facebook Ads e o LinkedIn Ads. E para quem quer o curso? O curso é para quem quer se tornar especialista em Copywriting, Tráfego Pago, Automação de Marketing Digital e Estratégia Digital. Então, pessoal, se vocês querem se tornar especialistas em Marketing Digital, Negócios Digitais da Uninovo é o curso perfeito para você. Link na descrição, QR Code na tela. Não perca essa oportunidade de alavancar a sua carreira. Vamos lá, galera. E claro que essa notícia está no site da Linhagem Geek, tá? Linhagemgeek.com.br. E olha só que curiosidade incrível. Para quem me conhece dos tempos de criança, sabe que eu sempre gostei desse universo musical. Gostava de Boy Band, gostava de NSYNC, gostava de Backstreet Boys, Westlife, Five. Gostava bastante. E agora, em 2024, com a Linhagem Geek, estou falando de NSYNC e Bye Bye Bye. Cara, que momento incrível. E parece que eu estou vendo aqui no Disque MTV o lançamento desse clipe. Porque esse é o segundo CD, o segundo álbum de NSYNC. Antes tinha o It's Tearing Up My Heart, que tinha I Want You Back. Esse é o segundo álbum de NSYNC que vem com This I Promise You, enfim. E bem legal dividir esse momento aqui com vocês. Eu lembro da Sabrina falando, na primeira colocação, NSYNC, Bye Bye Bye. E o Marcos Mion também fazia. É, o Marcos Mion fazia os reacts dos clips. O Marcos Mion fazia, é, mas o Marcos Mion fazia também. E é o Marcos que é legal. O Edgar também, o Edgar. Grande Edgar. Caio Coppola, fascista, vamos pro break. Pra não falar nada, rapidinho, rapidinho pra ir pro break. Mas assim, é, era uma época boa, né? Acho que todo mundo tava numa época, é, era uma época muito nostálgica. Ele, ele acertou na veia. Acertou. Ele acertou na veia nessa escolha aí. Ó, não é novidade nenhuma que um grande filme pode impulsionar muitos outros produtos. Com toda certeza, os filmes de Harry Potter fizeram com que os livros da saga tivessem um aumento maior na procura, embora já fossem sucesso. Isso aqui a gente estende também pra Senhor dos Anéis, tá? Sim. É, um caso bem comum acontece com as trilhas sonoras. As trilhas são fundamentais para se ter uma boa experiência com filmes. E Deadpool e Wolverine conseguiu fazer isso como ninguém. O longa é recheado de músicas de diversas épocas, como Hells Bells, de ACDC, Avril Lavigne, com With You. Mas nenhuma marcou mais do que Bye 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 do NSYNC. A combinação da música com a cena de abertura foi perfeita. Um detalhe interessante foi que a dancinha do personagem foi realizada pelo dublê. Seu nome é Nick Pauley. E o mesmo fez a revelação de que era ele na abertura do filme em seu Instagram. Abre aspas. É verdade. Eu sou o dance pool. Esse segredo foi tão difícil de guardar. Não acredito que tive a honra de ser a dupla de dança de Ryan Reynolds na cena de abertura do filme. O cara dança muito, né? Dança bem, pô. O cara dança muito, assim. Isso aí já foi, novamente, isso aí não é nenhuma surpresa. Isso já foi feito. No próprio Deadpool 2, o clipe com a Serena de João tem um Deadpool ali de salto. É. Dançando. Então o Deadpool, ele sempre fez isso. Ele, e assim, né? É um negócio que eu não consigo entender as pessoas que trabalham com isso e não entendem a intenção do Deadpool. Não. No filme. É porque atinge a ideologia. É, então. Não, porque eu acho que é muito complexo. Não tem complexidade no Deadpool envolvendo ele. Cara, é você se divertir. É simples isso. E ele preenche todos os requisitos de diversão e piada. Fazia tempo que a gente não ria tanto no cinema, pô. Fazia. É que esse aqui você tem piada boa e piada pensada. E piada boa é piada que não tem medo. Exato. É piada com tudo. É. E não é igual o Thor, pô. O Thor 4 não é piada igual... Você vê que no Deadpool existe uma construção de piada, pô. Inclusive, eu tô louco pra ver o... Por que que o Thor tava chorando, né? Ó, olha só que coisa interessante. Ah, também... Eu postei hoje. A gente tá gravando agora no dia 1º de agosto, às 4h03 da tarde. Eu postei no meu Instagram o pessoal do Backstreet Boys. O AJ e o Nick dançando com o Lance e com o outro cara lá do NSYNC. Bye, bye, bye. Até o Backstreet Boys tá dançando bye, 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 cara. Tinha um rumor. E outra, se tiver um próximo Deadpool, não tenho a menor dúvida que ele vai usar o Backstreet Boys e vai fazer piada. Será? Se você usar o Backstreet Boys, depois de usar o NSYNC, você consegue construir um mundo de piada? Eu acho que o AJ falou que ele ficou chateado porque ele queria usar esse Backstreet Boys. É um mundo de piada porque tinha o mesmo empresário, tem o documentário aí, que roubaram os dois. Enfim, se o Ryan Reynolds é esperto, e eu acho que ele é muito, no próximo, porque vai ter próximo. Não é possível. Não é possível ignorar o fenômeno. O próximo, ele tem que ter o Backstreet Boys e aí ele faz um planeta de piada. Ele pode até anunciar. Olha, que ele quebra a quarta parede como ninguém. Olha, eu usei o NSYNC e muita gente ficou brava. Então, aí usa Everybody do, sei lá, do Backstreet Boys, usa Larger Than Life. Pode usar qualquer um. Agora, você me fez pensar numa coisa. Se a gente tiver o Deadpool e o Wolverine 2, será que vai ter o mesmo empenho de marketing de todo mundo, dada a repercussão da chateação da Lacrolândia com o Politicamente Incorreto? Acho que não vai ter a mesma dedicação, né? Vai, porque a maioria é nerdola. Entendeu? A Lacrolândia é uma minoria. E eu tava vendo, né? É lógico, aqui a gente não tem nada contra. Não quer cercear ninguém, censurar ninguém. Mas falar que esse Deadpool é o pior dos três, hein, Rogerinho? Por que será? Eu acho que essa turma tá vendo muita antilacração em tudo. Continuando aqui, ó. A sintonia entre o filme e a música foi tão perfeita que a conta oficial do NSYNC... Isso eu reparei. Isso eu reparei. Porque, obviamente, eu tô escutando quase todo dia Bye 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 pelo YouTube. Eles colocaram no título da música Bye Bye Bye... Tá escrito assim, ó. Você tá vendo o print aí, ó. Agora tá NSYNC e Bye Bye Bye. Entre parênteses. Official Video from Deadpool and Wolverine. Galera, sucesso. Imagina só. Há quanto tempo a pessoa que cuida do YouTube, do NSYNC, não entrava no estúdio deles pra fazer alguma mudança. E eles colocaram, eles trouxeram pra si. Porque, teoricamente, não é que é Bye Bye Bye, é a música oficial do filme. Mas pelo impacto que isso causou, eles trouxeram pra si isso. E isso eu acho justo, acho válido. Porque tocaram várias músicas. Tocaram inúmeras músicas. Tocou Grease, tocou ACDC, Avril Lavigne, tocou Madonna. Nem Madonna. Nem a música Like a Prayer teve tanto impacto em termos de alcance de trilha sonora e repercussão do que Bye Bye Bye. Dado toda a simbiose, o começo e etc. Então, realmente, isso daqui é sucesso. E pra complementar mais ainda esse sucesso, veja esta informação. Além disso, não foi só no YouTube que a música voltou a fazer sucesso. O hit atualmente figura no top 20 global do Spotify, 24 anos depois do lançamento. Atualmente, a música se encontra na 13ª colocação do top 50 do Spotify global, com mais de 3.827.000 visualizações no streaming. É aquilo que a gente falou no começo. O filme é muito bom. O filme entrega o que promete, ainda, na minha opinião, entrega mais. Quantas pessoas vocês acham que, com o resultado positivo do filme, compraram isso aqui, do Wolverine? Vão comprar action figure do Deadpool? Vão comprar camisa do Deadpool? Vão consumir as músicas do filme? O filme, quando ele é fenômeno, ele arrasta tudo. Então, esse é o verdadeiro sucesso. Coisa que apenas o capitalismo pode proporcionar. Então, esse é o grande sucesso, galera. Você vai comprar, mas é possível que estejam desenvolvendo jogo pro Deadpool. Deadpool agora tá ali, ó, pra cabeça de chave, ó. Ali. Então, pode ter jogo, action figure, camisa, produto licenciado, vários. vídeos, HQ, animação. Então, é isso aí. Esse é o grande sucesso. E eu quero muito saber se o Kevin Feige vai aproveitar isso aí. Porque, assim, com o pacote do Deadpool, vem também politicamente incorreto, né? Que o público demonstrou que amou isso. Então, é muito legal ver esse sucesso. É o que todo mundo esperava e um pouco mais. E é a melhor coisa que a Marvel fez, acho que, depois do Homem-Aranha 3. Sem a menor dúvida, porque acho que é a mesma intenção. O Deadpool 3, ele é uma comemoração da Fox, né? Uma homenagem à Fox. É. E piadas também, e uma homenagem ao MCU. Com verdades. Fase 4, pior fase, né? Que o Wolverine chega. Só que o Deadpool deu uma virada no jogo. Agora, depende da Marvel o que vai fazer. Beleza, trouxe o Downey Jr. de volta. Como o Dr. Doom, mais ou menos. Mas é um grande nome. Os irmãos Russo também. Vai ter o Quarteto Fantástico. E tem o Censoro. Vamos entender pra onde a Marvel vai querer caminhar daqui pra frente. Muito bom, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um 3C, se inscrevam no canal. E bye, bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho